Alô galera, boa tarde, já estou ao vivo aqui de Lituia, já para dar um flashzinho aqui, vou conversar com o Alexandre, ele que está confeccionando com mais outras pessoas, né? Eles estão confeccionando o mastro, aonde vai 5 horas, 4 e meia, 4 horas, 5 horas, estará chegando lá no Largo, aonde vai estar acontecendo o Festival da Cultura aqui de Lituia. É nessa casa aqui, eu vou bater aqui para ver se o pessoal me atende, né? Aqui o negócio está meio sigiloso, é meio escondido, que é para ver se vão me atender aí. Rogério Pereira, fotofama5.com, muito bem, Rogério Pereira, seu nome é? Alexandre. Estou ao vivo, viu Alexandre, aqui, tá? E eu quero conversar contigo, que na minha chamada aqui já foi, já falei do mastro, e como é que é mesmo isso aqui, como é que acontece todo esse, para fazer todo esse aqui é fruta, o que é que simboliza, o que quer dizer? Fala aí. O mastro, ele é um símbolo da riqueza do Festival do Carimbó, que é a festividade de São Benedito, aqui em Lituia. Então, a gente enfeita o mastro com uma forma de mostrar como é rico, tendo bebidas, bombons, frutas, para mostrar a diversidade da riqueza mesmo, da beleza, a gente enfeita, decora para São Benedito. Então, a gente faz uma festa bonita para São Benedito. E isso tudo é para que amanhã, na derrubada do mastro, as pessoas possam partilhar de toda essa riqueza. Alexandre, me diz o seguinte, e há quantos anos tu trabalha na confecção desse mastro? Essa é a primeira vez. A tradição daqui do Festival da Cultura, do Festival de Carimbó, é que quem pega a bandeira do mastro, enfeita no ano seguinte o mastro. Pega a bandeirinha aí, mostra. Esse daqui eu peguei no último Carimbó, foi antes da pandemia, foi em 2020. Então, como eu peguei a bandeira, eu fiquei incumbido de enfeitar no outro festival. Então, essa é a primeira vez que eu, desde sempre eu tentava pegar a bandeira, dessa vez eu consegui. Então, esse é o próximo Festival do Carimbó, depois que eu peguei a bandeira. Então, eu sou responsável por enfeitar. Fica, fica, aí se, e se alguém, o outro já... Essa pessoa fica responsável pelo próximo ano. Então, quem vai pegar a bandeira já está sabendo da missão. Isso, aí já passa para essa pessoa a responsabilidade. Quantos metros dá, mais ou menos, esse mastro aqui? A gente tem aproximadamente seis metros. Seis, é, e vai ter seis metros, mais um metro que vai ficar enterrado no chão. Sim, para cima, fora da terra, vai ficar cinco metros, mais ou menos. Seis metros. Seis metros, né? Muito interessante, olha. Essa folha é o croto, que é uma folha, uma árvore que é ornamental, que também a gente tem muito aqui na região. A gente enfeita ele de croto. Também tem folha de assaizeiro e tem frutas daqui, né? Banana, maracujá. Cacau, não é isso? Cacau. Olha o maracujá, o maracujá aqui, esse é biteludo aqui, é dito. Laranja, tem cachaça. E aqui está o mastro. Aqui está a bandeira de São Benedito, né? Isso. Está virado assim porque, como vocês estão observando, o mastro está ainda sendo trabalhado, né? Mas quando ele levantar aqui e enterrar aquela parte lá do pé, que eu já mostrei, aí vão ficar seis metros para cima. E aí, como é que é? Vão derrubar cortando? Como é que é? O machado. Ele é derrubado logo na base com o machado. E embaixo fica uma multidão esperando ele. O mastro nem chega a cair no chão, na verdade. As pessoas já seguram o mastro antes. E ao longo do mastro, além dessas coisas, também tem prêmios, tem valor, tem uma quantiazinha de dinheiro. Então as pessoas buscam esses brindes também. Ah, aqui dentro tem um segredinho, né? Tem alguns brindes. Além, além das frutas, além do vinho, além até parece que aqui tem uma cachaçinha também, né? Tem cachaça, tem descartado, descartado no plástico. Isso, para colocar mantimento, né? Olha aí, além disso aqui, banana, é muito interessante. Quantos anos mesmo é que essa cultura aqui prevalece em Lituia? Já faz, eu acho, eu não sei dizer qual é. Não é preciso precisar, aproximadamente. Trinta anos, talvez. Trinta anos. Começou com quem? Começou com o dono aqui da casa, parece que ele é uma pessoa aqui. Ele é, ele é, ele tem uma foto ali na frente, ele é, o nome dele era Manoel Fernandes, apelidado de Coró. Seu Coró. Ele era folião de São Benedito. Inclusive essa camisa eu ganhei dele, eu não sei se está aqui folião, mas é de São Benedito. Os folhões de São Benedito tem a tradição de fazer a esmola, que ele sai andando pelas comunidades de Lituia pedindo alimento, pedindo apoio também das pessoas e saem batendo com alguns instrumentos, tocando instrumentos e cantando uma lagainha em latim. Então, essa tradição, junto com o samba, que foi os festivais, que era o nome dado por o protótipo do carimbó aqui em Lituia, que transformou nesse festival, juntou a folia de São Benedito com o samba, que era chamado, mas já era o carimbó, misturava ritmos africanos com indígenas, com o samba mesmo. E aí começou a festa do carimbó, isso atrelado à igreja. Então, a igreja sempre apoiou. Então, desde muito tempo, teve o barracão de São Benedito. Mas a igreja de São Benedito, no caso? A igreja daqui, da Matriz, da Católica, ela fazia a festividade de São Benedito, uma festa da igreja. Sim. Há alguns anos, por conta de um incidente, ela foi desvinculada da igreja, mas ela originou com a igreja. Sim. Aí tomou conta de ser uma festa profana. Isso. Cultural, né? Folclórico e cultural, não é isso? Exatamente. Tá muito bem. Alexandre, tu falasse dos instrumentos, vocês têm algum instrumento aí? Eu não quero te atrapalhar muito, porque eu sei que você ainda está, não sei se você está desatrasado. Mas é que a gente já está finalizando já, né? Tu tem algum instrumento aí que vocês tocam? Não tem. Ele tinha alguns pandeiros, ele já falecido, meu pai. Ele tinha alguns pandeiros aqui, alguns banjos que eles tocavam, mas hoje já está com o grupo atual, então a gente não tem nenhum instrumento. Mas eles têm pandeiros feitos de coro de serpente, a onça que chama, né? Que é uma forma de uma curica, tem um banjo. São instrumentos clássicos do Carimbó que eles tocam a ladainha. Sim. Me diz uma coisa. Vocês cantam a ladainha do... Como é que é? A gente conhece um pouco da música e acaba acompanhando o refrão. Mas quem é que, quem são os ladainha? São os foliões, eu acredito. São. É um grupo... Tu canta também com eles ou tu apenas acompanha, né? A gente acompanha, mas eles cantam. Eu tenho uma pessoa que canta, é uma oração em latim. Aí ele canta do início ao fim e a gente acompanha... Não tem ninguém aí que sabe, que é de menina aqui da casa? É porque isso é passado dentro do grupo, para quem entra, pessoas integrantes para os novos integrantes. Sim, a juventude não poderia ter, porque olha, a juventude vai levar isso para frente, né? É, atualmente a juventude tem se inserido nesse grupo de foliões. Eles estão tendo adesão de pessoas mais novas. Antes eram só pessoas idosas que participavam, mas agora tem pessoas novas participando. Que bom. É um grupo também que é ligado à igreja. Então eles têm um atrelamento à igreja. Alexandre, então quer dizer que hoje vai sair daqui... Isso. A gente vai terminar de ornamentar, vai colocar ele na frente. Vão ter apresentações de grupos de carimbó. Aqui. Aqui na frente. Tu sabe o nome do grupo? Não sei. Não recorda, não sabe, não lembra agora. Não sei qual é, mas tem vários grupos agora, atualmente em Iturias. E daqui a gente vai fazer o percurso, seguindo por algumas ruas do Centro de Diretúria até se direcionar à praia. Alexandre, eu te agradeço a tua disponibilidade, porque, mas de qualquer maneira, nós estamos divulgando isso aqui. Isso aqui vai ficar... Eu, no momento, não estou com ninguém assistindo. Tinha uma, mas saiu fora. Mas isso aqui vai ficar gravado, vai ficar... E aí as pessoas depois vão assistir. Só a título de informação. Essa festa, este movimento religioso, que já não é mais tão religioso, mas leva o nome do santo, de um santo super conhecido, que é São Benedito, e me diz uma coisa. Vocês têm um compromisso também de divulgar a cultura da terra, né? Isso eu já li alguma coisa a respeito, que a festividade cultural também é para mostrar os artistas da terra, aquela coisa, e isso realmente acontece, os vão mesmo. Já acontece porque tu já me dissesse daqui a pouco, vai ter grupo de carimbó aqui, né? Acontece. É um momento, inclusive, de... Onde a cultura de Diretúria é mais valorizada, é janeiro. Janeiro é conhecida em Diretúria como o momento do carimbó mesmo. A gente respira carimbó nesse mês. Então, as bandas, os grupos de carimbó, os grupos de dança, eles são muito valorizados, eles têm um espaço maior deles para se apresentarem, mostrarem... o que é que a gente tem na nossa terra. Então, essa festividade ajuda muito a esses grupos. Só para finalizar, eu não quero tomar teu tempo, que eu sei de qualquer maneira, tem muita coisa para fazer ainda, para arrumar. Vamos cantar a Ladain Latim hoje, aqui? O grupo vai participar. Ele vai abrir agora três horas. Daqui a meia hora, eles vão vir para cá. Aqui? Mas nesse local onde eu estou? A gente vai fazer, organizar aqui, eles vão ficar aqui dentro, e eles vão cantar aqui, as pessoas já vão começar a concentrar aqui com eles e depois vão vir ao grupo de carimbó. Muito bem, Alexandre. Então, pode mandar abraço aí, eu estou aqui ao vivo. Vou continuar, que eu vou esperar aqui. Vou ficar da guarda aqui. Obrigado. Vou ficar na guarda, Rogério Pereira, aqui no fotofama5.com e também aqui na minha página, no Facebook, Rogério Pereira. Pode acessar e dar aquele likezinho. Faça o teu comentário. Diz alguma coisa. Pode até perguntar, que depois a gente... Vou ficar com o contato aqui do Alexandre, que é o filho do seu... Coroca. Do seu Manuel. Popular. Coroca. Coroca, né? Que era um grande incentivador aqui da... Eu vou bisbilhotando por aqui para ver se eu encontro. O que é que eu encontro aqui do seu... Aqui nós temos um IFC, Irituia Futebol Clube, né? Isso era ele também. Irituiense. Ele, com certeza, era um dos fundadores desse time aí, né? Isso é muito bom a gente falar, porque isso, com o tempo, vai passando. E a gente procura nos canais e não vê... Não se depara com esse tipo de informação, né? Olha aqui. Olha a figura aqui do... Onde eu reverencio esta figura aqui do folclore, da religião, da tradição. O seu Manuel, uma pessoa que dedicou sua vida, com certeza, A este momento, né? Aqui, aqui tem até uma FM, a nativa, a nativa, né? Tá aqui, tô fazendo aqui a propaganda de vocês. Até que eu sigo vocês pelo zap. Aqui é em Mais São Benedito. Tradicional. Olha só a coisa difícil da gente encontrar. O folheto, ou seja, o calendário do Sagrado Coração de Jesus. Olha, rapaz. Hoje, 14 de janeiro de 2023, tá aqui, olha. Coração de Jesus. Você que é saudosista. A juventude, talvez, não sabe bem isso. Não sabe. Mas isso aqui, atrás dessa folhinha aí, normalmente... Vou contar aqui uma história interessante. Atrás, deixa a imagem aqui no seu... No nosso patriarca, né? E vou contar uma historinha aqui dessa folhinha. Quando eu nasci dia 5 de julho de 1949, Lá em Santarém, no Sesco, Aí a minha avó, ela não perdia uma... Tudo podia faltar, menos uma folhinha dessa. E o que aconteceu? Ela olhou atrás e tinha Raimundo. Dia de São Raimundo. Aí colocaram o meu nome de Raimundo. Porque essa folhinha... Eu não sei se ainda tem. Dá pra alguém ver aqui se tem ali? Dá pra me ajudar aqui? Poderia. Atrás dessa folhinha aqui... Olha, tem algumas retiradas aqui. É, bora ver se... Bora ver, dá pra ler mais ou menos... Pelo menos o mais interessante. Tem o nome do santo, o nome de quem nasce. Aqui apareceu o nome de... É uma curiosidade sobre vacina. Ah, quer dizer, incentiva, né? Porque ele, além de ser um calendário, o dia e a data, né? O ano, mas ele também dá umas dicas, né? Pois o meu nome foi isso, viu? Viu, Alexandre? Aqui fala uma história de uma advogada que não tinha casa. Falada falta de moradia. Falta do problema da moradia, né? É um problema que... E tem oração... E alastra muita gente, que muita gente não tem onde morar. Dia do Fico. Olha, dia do Fico. Bati no Senhor. É algo da história, né? História do Brasil, né? Dia do Fico. É dia... São... Foi o quê? Foi o... Não sei. Foi Dom Pedro II. Não sei exatamente o que era. Se é bem do povo e da nação, diga o povo, diga o jeito que eu fico. Mais ou menos isso. Me desculpa aí os... Os professores de História. Rapaz, eu quero... Eu quero ver... Eu quero ouvir... E esse aqui é uma imagem de... É uma... É uma imagem de uma rosa. Tudo tem a ver com o seu... Com o seu Coró, né? Que... Pode... Pode chamar... Coró-ca. Coró-ca. Seu Coró-ca. Eu tava confundindo com o Coró, né? E confundindo também com outro cidadão. Lá de São Domingos do Capim, o seu Cobó. Já faleci. É... Grande atleta. Seu Coró-ca tá aqui nós... Documentando isso aqui... Pra imortalizar... Cada vez mais o seu trabalho. Né? Pra provar que lá onde o senhor esteja... Com certeza... O senhor está muito satisfeito. Vou ver que o seu filho... Tá levando adiante. Alexandre... São quantos irmãos? Quantos irmãos? É... Quatro irmãos... E cinco irmãs. Cinco irmãos. Eu... Eu sou filho de coração. Sou... Sou neto dele. E ele me criou... Ah, tu já é da... Já tá lá na outra... Sou da outra geração. Na outra geração, né? Mas considero ele um quatro. Tá bom. Tá bom. Eu tenho... É... Três irmãos. Vivos e... O total tinha um quatro. Olha, gente. Você que tá nos acompanhando aqui... Ao vivo... Quero dizer o seguinte... Que amanhã eu vou pegar... A derrubada... Porque na... Antes da pandemia... Eu vim pra cá... Mas eu não conseguia. Eu tava lá pras pedras... Pra Vila das Pedras... Por sinal, eu fiz um documentário lá... Muito interessante... E... E eu tô rodando um filme... Um longa-metragem... Viu? Viu, Alexandre? É... E vai ser rodado aqui... Em... Em Irituia. É Ponta de Pedras... São Domingo do Capim... Mãe do Rio... E aqui em Irituia... Lá no caso da... Porto das Pedras. Aqui alguém... Alguns conhecem o Porto das Pedras. Eu? O Vila das Pedras. E outros Vila das Pedras. Inclusive no Google tá... Vila das Pedras, né? Vila das Pedras. Vila das Pedras. Vila das Pedras, é isso. Tá muito interessante... Aquele negócio lá, né? Muito... Vale a pena conhecer aquilo... Que ainda não conheceu. Pois é. Agora, gente... Eu vou... Vou sair um pouquinho... Vou aguardar o... O pessoal da Ladainha chegar... O pessoal do Carimbó. Aí eu volto de novo ao vivo... Diretamente aqui da casa do seu... Coroca. O grande... Arquiteto... Da cultura... Irituiense. Essa pessoa que... Tá fazendo hoje... A gente tá falando aqui no seu nome... Mostrando os seus feitos... Seus projetos... Tudo aquilo que ele planejou... Há muitos anos atrás... Parabéns... A família... Parabéns... Povo de Irituia... Parabéns aí... A juventude que leve pra frente... E com certeza vai levar... Porque já tá aí a sua... Segunda geração... Terceira geração... Que é o... O Alexandre... Tomando conta muito bem... De tudo isso aqui... O pessoal ornamentando... Agora chegou mais uma senhora aqui... Quem é essa aí? Essa é minha tia. Tua tia... Ela é irmã do... Ela é filha... 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 Ah, já é filha... Tua tia... Filha... Tá bom... Muito obrigado gente... Obrigado a vocês... Não esquece de dar um like... Fazer um comentário... E compartilha... Pra crescer... E a gente divulga cada vez mais... Esse trabalho... Dessa cultura popular... E é isso aqui... Isso aqui é a cultura popular... Aqui não tem indústria... Aqui tudo é artesanal... Muito obrigado... Obrigado... Muito obrigado... Obrigado... Obrigado.